Olá! Tudo bem? Era uma vez um país chamado Utilândia. E faz de conta que a Utilândia é uma grande produtora de dois bens, garfos e colheres. Então, aqui na vertical, temos a coordenada dos garfos e, aqui na horizontal, a coordenada das colheres. A indústria utilandesa pode escolher produzir só garfos, e aí todos os seus recursos serão usados na produção de garfos, ou pode escolher produzir só colheres. E aí todos os recursos, as matérias-primas, os insumos, serão direcionados para a produção das colheres. Mas a produção da Utilândia também pode tentar combinar os recursos, de modo a produzir tanto garfos quanto colheres. Os recursos são limitados. Então, se a Utilândia quer combinar essa produção, tem que entender que não vai poder produzir a mesma quantidade de garfos que produziria se estivesse produzindo só garfos, e a mesma quantidade de colheres que produziria se estivesse produzindo só colheres. A Utilândia vai ter que equilibrar o uso desses recursos, de modo que possa produzir tanto garfos quanto colheres. Bom, parece lógico que com recursos limitados, ao produzir mais garfos, a Utilândia produzirá menos colheres, certo? E que quanto mais colheres forem produzidas, menor será a produção dos garfos. Isso daria para a gente uma curva mais ou menos assim. Muito bem, essa é a curva de possibilidade de produção da Utilândia. Mas é claro que este é só um exemplo. Os países são, obviamente, muito mais complexos e não produzem apenas uma combinação de dois bens ou uma combinação só de garfos e colheres. Mas, exatamente por ser um exemplo, esse modelo nos ajuda a entender perfeitamente como se estabelece a CPP e como se organiza a produção nos países. Agora, para entender mesmo essa curva de possibilidade de produção, é preciso avaliar a lucratividade da produção do país. Se a Utilândia, ou o Brasil, ou os Estados Unidos, ou o Azerbaijão usarem seus recursos de forma eficiente, então, eles produzirão os bens dentro de uma curva de possibilidade de produção. No caso da Utilândia, se eles produzirem uma combinação como esta de garfo e de colheres, vamos chamar este ponto aqui de x, ou qualquer combinação que fique nesta curva, este ponto ou este. Se a produção se encaixar nesta curva que combina os recursos, de modo que a produção de garfos e colheres seja a mais adequada possível às demandas do mercado, então, eles estarão produzindo de forma eficiente. Agora, imagine que a Utilândia enfrenta algum tipo de recessão. Sei lá, por algum motivo, a Utilândia não consegue usar todos os seus recursos de forma eficiente. Ao falar de recursos, estamos falando de terras, estamos falando de materiais de capacidade produtiva. Digamos que houve esse problema, causado por questões territoriais, ou por algum evento natural, ou por problemas econômicos, não importa. O que importa é pensarmos que este problema, qualquer que tenha sido, impediu à indústria utilandesa de produzir garfos e colheres com eficiência. Agora, eles não produzem mais nesta curva, mais fora dela. Aqui, por exemplo, vamos chamar este ponto de z. Aqui, a gente pode perceber que são produzidos menos garfos e menos colheres do que todo o potencial de produção que a Utilândia tem. Isso caracteriza um uso ineficiente dos recursos. Bom, aí você pode pensar, se produzir menos é um exemplo de ineficiência, produzir mais seria um exemplo de supereficiência? Vamos ver, estamos do lado de cada curva agora. Aqui, por exemplo, vamos chamar este ponto de a. Produzir neste ponto seria um exemplo de maior eficiência? Olha só, o que este ponto nos mostra? Ele nos mostra que a Utilândia não tem recursos disponíveis para atingi-lo e que só poderia chegar aqui se deslocasse sua curva de possibilidade de produção para cá. Ou seja, ela teria que ampliar seus recursos, gerar maior riqueza, mais terra, mais capital, mais trabalho. Se a Utilândia não puder ampliar seu potencial de produção para este ponto, então ele é inacessível. Não seria uma supereficiência porque a indústria utilandesa simplesmente não conseguiria chegar até ele com os recursos de que hoje dispõe. Mas vamos além. E se o governo utilandês quisesse que a Utilândia chegasse a esse ponto? Se chegasse aqui, a Utilândia se tornaria um país mais rico. Então, se eles quiserem realmente enriquecer e alcançar este ponto de produtividade, terão que investir, terão que aumentar os recursos disponíveis, ampliar a produtividade, gerar mais emprego. Essas reflexões nos indicam dois cenários. Vamos pensar sobre eles. Digamos que, no cenário 1, a Utilândia facilite os investimentos externos, traga novas fábricas para o país, invista em educação, forme profissionais mais qualificados para trabalhar na produção de garfos e colheres. Vamos imaginar que esses profissionais gerem inovações e que essas inovações contribuam para tornar a indústria utilandesa mais produtiva. Enfim, agora temos uma curva de possibilidade de produção nova, mais ampla, porque os recursos são maiores e a capacidade de produção da Utilândia é maior. Agora eles conseguem produzir mais garfos e mais colheres, porque têm mais recursos disponíveis. Não estamos falando só de mais matéria-prima, não. Estamos falando de mais terras, por exemplo. Indústrias que se estabelecem em novas localidades, ocupam novos espaços do território e acabam levando progresso e crescimento a mais cidades, a mais regiões. Estamos falando de capital. Indústrias mais modernas, com novos maquinários, mais investimentos, que pagam melhores salários. Aliás, melhores salários que são pagos a empregados mais bem capacitados, que produzem mais, trabalham melhor. O trabalho é outro recurso muito importante nesse caso. E a tecnologia, claro. Trabalhadores mais bem capacitados são capazes de inovar, usar melhor as tecnologias, produzir mais com menor esforço físico. Mas esse é o cenário bacana. É o cenário em que a CPP apresenta crescimento. Só que a gente precisa imaginar o segundo cenário, o cenário não tão bacana assim. Imagine que, por causa das matérias-primas necessárias à produção dos garfos e das colheres, a Utilândia entra em guerra contra a Facalândia. E a Facalândia envia seus bombardeiros e destrua algumas das fábricas da Utilândia. E os exércitos da Facalândia e da Utilândia se enfrentem nas fronteiras. O que vai acontecer com a CPP no caso desses? Ué, a curva de possibilidade de produção vai recuar, não vai? Não parece lógico? Agora os recursos se tornaram mais escassos. Há fábricas destruídas que não podem produzir. O capital não é suficiente para reconstruir todas as fábricas ao mesmo tempo. Há conflitos territoriais. Os trabalhadores que poderiam estar produzindo garfos, que poderiam estar produzindo colheres, agora estão guerreando contra a Facalândia para defender o país. Sem contar que toda a guerra é demorada. E isso pode atrapalhar muito os investimentos tecnológicos na Utilândia. Então, é um problemaço que o país inteiro está enfrentando. Nesse segundo cenário todo horroroso, a CPP sofre uma retração, a recessão. E a curva de possibilidade de produção agora se reduz para este patamar porque este é o patamar que define o que a Utilândia, no meio dessa guerra toda, pode efetivamente produzir. O que fica de tudo isso que vimos é que a CPP, ou a curva de possibilidade de produção, reflete o potencial produtivo de uma nação. E encontrar o limite ideal dessa produção significa atingir a eficiência produtiva do país. Se um país produz menos do que poderia, está sendo ineficiente. E se quiser produzir mais do que pode, precisará investir, precisará aumentar os recursos disponíveis para alcançar esse objetivo. Muito bem, isto era o que tínhamos para mostrar. Espero que você tenha gostado do que viu. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Até mais! Tchau! 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 Tchau!